Esposa de Sorocaba ostenta barriguinha de grávida em linda foto e detalhe impressiona. A influenciadora digital Bia Rodrigues está no sexto mês de gestação e surpreendeu os fãs ao compartilhar uma linda foto de grávida. Ela é esposa do cantor setanejo Sorocaba e o casal está radiante com a vinda do primeiro filhinho. Os famosos estão esperando um menininho, que vai receber o nome de Itê. A foto que vem chamando a atenção dos internautas tem um detalhe bem curioso. Bia surge em meio à natureza ostentando sua linda barriguinha de grávida. Além da foto exuberante, os fãs ficaram impressionados com a barriguinha definida e exibida pela influencer. Apesar de estar com seis meses, a beldade ainda exibe aqueles gominhos no abdômen, mais conhecidos popularmente como tanquinhos. Inclusive, ela falou sobre o momento tão especial da maternidade. Você começa a entender o sentido da vida quando ele cresce dentro de você, escreveu a futura mamãe na legenda da fotografia. Vários internautas deixaram comentários no post da influenciadora digital. Olhei rápido e buguei com uma versão Angelina Jolie no auge dos seus 21 aninhos. O Babi já nascerá fitinhas nesse forninho todo trabalhado nos gomos, constatou uma seguidora. Mas como barriga tanquinha? Isso já é um fenômeno, falou uma fã. Pouco tempo atrás, Bia falou sobre a emocionante jornada da gestação e fez um desabafo emocionante. A famosa ressaltou o quanto é extraordinário a dádiva da vida e o sentimento de poder carregar uma criança em seu ventre. A influenciadora também frisou o quanto é importante ter um parceiro atencioso durante o processo gestacional, fazendo uma referência ao marido, o cantor Sorocaba.